Olá, bem-vindos à terceira videoaula da sétima semana do curso de Redes Neurais. Nessa videoaula nós faremos a aplicação de alguns modelos que nós vimos nas aulas anteriores para fazer predição em séries temporais. Especificamente nós faremos uma comparação entre um modelo baseado em uma rede densa, uma rede multilayer perceptron, que nós vimos lá no começo do curso, em comparação a uma rede recorrente que nós vimos ao longo dessa semana. Especificamente uma rede LSTM. E nós vamos apresentar o desenvolvimento desses modelos para fazer a predição dessas séries temporais geradas artificialmente. Então, para a execução do código, nós vamos utilizar o ambiente Colab, como nós já fizemos nas aulas práticas anteriores. A implementação será feita em linguagem Python, utilizando o framework PyTorch. Vamos lá, aqui nós temos o código, então, disponibilizado para vocês na AVA, referente ao exercício de apoio da semana 7. Então, ao longo desse código, nós faremos o carregamento dos pacotes necessários para a implementação, na sequência, a geração dos dados, a geração das séries temporais. Eu vou mostrar para vocês como foi feita essas séries. A implementação dos dois modelos, o modelo denso e o modelo baseado na rede LSTM. E, por fim, apresentar algumas especificações do que a gente espera do exercício de apoio da semana. Aqui uma pequena observação. Esse código foi extraído do repositório oficial do PyTorch. Dentro desse repositório, tem diversas aplicações de diversos modelos de redes neurais que nós vimos, e também modelos que nós não vimos no curso. Então, é uma fonte de apoio bastante interessante para quem quiser consultar a implementação de outros modelos. Em relação aos pacotes, nós carregamos os pacotes básicos do PyTorch, relacionado à implementação da rede, ao otimizador, que vai ser utilizado para configurar os parâmetros dos modelos, o pacote NumPy para manipulação de vetores, e o pacote Matplotlib para a plotagem dos gráficos. A geração dos dados, eu vou mostrar primeiro para vocês aqui os gráficos em si. Então, nós geramos uma sequência de séries senoides, com deslocamento, com pequeno lag de uma série para outra. Como que a gente faz essas séries? Nós utilizamos a função do NumPy seno, definimos um período T aqui representado por 20, o comprimento dessa série é de mil pontos, ou seja, mil instantes de tempo, e nós geramos um total de N igual a 100, ou seja, N séries temporais. Para o conjunto de treinamento e teste, o que nós fizemos? Primeiro, cada série temporal tem mil pontos. Nós vamos separar 999 pontos como sendo a entrada do modelo, e um ponto, o último ponto da série, como sendo aquele ponto que a gente quer fazer a predição. Ou seja, dados os 999 pontos anteriores, eu quero predizer o milésimo ponto, que é o que está sendo feito nesse código aqui, nesses comandos Torch, From NumPy. O conjunto de treino, então, ele tem 90 séries dessas 100 séries geradas, e o nosso conjunto de teste vai ter as outras 10 séries restantes. Aqui é o plot, então, de apenas algumas séries geradas. E vamos para o modelo, então. Primeiro modelo MLP, a gente vai trabalhar com o modelo com duas camadas ocultas, contendo 51 neurônios na primeira camada oculta, e 51 neurônios na segunda camada oculta. E a camada de saída, ela vai ser uma camada linear, simplesmente responsável por gerar o combinador daquelas 51 saídas da camada anterior, e predizer qual vai ser o valor daquele ponto, a partir dos dados fornecidos na camada de entrada. Então, é uma rede bastante simples, e a gente vai utilizar essa mesma configuração para definir a rede LSTM, ou seja, uma rede com duas camadas, com 51 neurônios em cada uma das camadas ocultas. Aqui está o laço de, o laço não, a função de propagação da rede, ou seja, dado a entrada inicial, os 999 pontos, nós vamos alimentar a nossa rede com 999 pontos, e predizer o milésimo ponto da rede, ou seja, o instante futuro. Observem que essa função forward, ela tem um parâmetro chamado future. Nesse momento, ele está igual a zero como default. Quando ele está igual a zero, o que ele faz? Ele pega exatamente os 999 pontos e predizer o milésimo ponto. Quando o futuro está com um valor superior a zero, dois, três, cinco, mil, independente do valor que está fornecido, o que essa função forward vai fazer? Ela vai pegar inicialmente os 999 pontos, predizer o milésimo ponto. Ela vai deslocar essa janela agora do ponto 2 ao ponto 1.000 para predizer o milésimo primeiro. E assim sucessivamente por todo o futuro estabelecido nessa variável. Então, se eu definir mil pontos futuros, ela vai definir a partir do primeiro ponto gerado, ela vai fazer mil deslocamentos nessa janela, sempre concatenando aquele valor gerado no instante anterior, como sendo entrada do instante posterior. Aqui está o nosso laço de treinamento, ou seja, nós primeiros definimos a nossa rede multilayer perceptron. Na sequência, a gente define qual é a função de custo utilizada, a criterion, que é uma função, o erro quadrático médio. E como otimizador, nós estamos utilizando o algoritmo ADAM, com parâmetros definidos aqui em cima. O laço de treinamento é um laço padrão também, onde nós primeiro zeramos os gradientes do modelo, para garantir que todo mundo inicialmente está zero. Nós apresentamos os dados de treinamento para o modelo, que seria esse ALT MLP. Esse ALT, então, ele recebe os dados fornecidos a partir do input introduzido no modelo. Então, nós apresentamos aquelas 999 pontos, e ele prediz para a gente o milésimo ponto. Com isso, a gente calcula a função de custo, e a cada mil passos, a gente plota qual é o erro que está sendo observado naquele instante do tempo. Então, aqui nós temos o decaimento dos erros, a gente observa que decai muito rápido para valores muito próximos de zero, ou seja, na ordem de 10 a menos 7. Então, vamos fazer agora, considerando que esse modelo está treinado com erro baixo, fazer a predição de fato dele, ou seja, o modelo já foi treinado, dados os 999 pontos, ele consegue predizer o milésimo ponto. O que a gente vai fazer nesse momento? Eu vou tentar utilizar esse modelo para gerar uma série com instantes futuros. Ou seja, cada ponto gerado pelo próprio modelo vai ser concatenado ou entrada para a geração do próximo ponto. Então, a gente vai gerar o ponto no instante T, esse ponto é concatenado para gerar o T mais 1. Esse ponto gerado T mais 1, ele é concatenado para gerar o ponto T mais 2, e assim, durante mil iterações, que é o parâmetro futuro que a gente está utilizando nesse caso. Tá bom? O que a gente observa aqui? Para diversas séries, para alguns exemplos de séries do nosso conjunto de teste, a gente tem os instantes iniciais aqui até mil, até 999, que representam exatamente os pontos conhecidos, ou seja, aquela janela que eu estou apresentando para o modelo. E a janela começa, então, gerando a partir do ponto 1000, 1001, 1002, 1003. E o que a gente consegue observar aqui? Claramente, o modelo não consegue aprender. Embora ele tenha um erro muito baixo na predição do milésimo ponto a partir de 999 pontos anteriores, eu não consigo concatenar esse ponto, gerando uma nova janela de 999 pontos para predizer o milésimo primeiro ponto. Basicamente, a série começa a predizer uma função linear reta, né? Ele perde essa capacidade de oscilação do modelo. Ou seja, é um modelo relativamente complexo, ou seja, nós temos 51 neurônios na primeira camada, 51 neurônios na segunda camada, e mesmo assim ele não consegue fazer a predição dessa série temporal. Então, para mostrar um contra-exemplo aqui, utilizando redes recorrentes, vou apresentar para vocês um modelo desenvolvido utilizando a célula LSTM. Como eu já comentei anteriormente, a gente vai utilizar a mesma estrutura, no seguinte sentido, eu vou ter também duas camadas ocultas, com 51 neurônios em cada uma dessas camadas, e como neurônio de saída, a gente vai ter um simples neurônio linear que faz a combinação dos estados dos 51 neurônios anteriores, gerando aquela saída predita, dado as entradas fornecidas. Aqui nós temos uma pequena diferença na função de forward. Primeiro, quando a gente trabalha com redes densas para fazer análise de séries temporais, nós precisamos fazer a entrada dos dados janeladas. Foi o que nós fizemos antes, ou seja, eu entro com 999 para predizer mil, ou entro com N pontos para predizer o enésimo mais um ponto da série. No caso da rede LSTM, nós sabemos que ela tem uma memória, tanto de curto quanto de longo prazo. Então, o que a gente vai fazer nessa rede? Eu vou apresentar um primeiro instante do tempo, apenas um ponto. Com esse primeiro ponto, eu vou definir o estado oculto da rede, eu vou apresentar o segundo ponto, a saída para esse segundo ponto vai ser a apresentação do segundo ponto mais o estado que ela já tinha do ponto anterior. Isso é feito repetidamente do ponto 1, ponto 2, ponto 3, até o ponto 999. Uma vez que eu carreguei esses 999 pontos na rede, eu vou gerar o milésimo ponto. Aí, uma vez que eu gerei o milésimo ponto na fase de predição, o que a gente vai fazer? A gente vai concatenar esse ponto gerado de novo como entrada da rede, gerando o próximo estado. Esse próximo estado é apresentado para a rede como entrada, gerando o próximo estado e assim sucessivamente. Então, a gente observa que a gente tem dois laços aqui. Nesse primeiro laço, primeiro laço for da função forward, a gente está fazendo o processo de propagação daqueles 999 pontos conhecidos. Ou seja, se a gente pensar que eu estou querendo só treinar o modelo e fazer a predição do milésimo ponto, a gente só fica nesse primeiro laço. Quando a gente vai fazer a predição futura, a gente entra nesse segundo laço, onde ele vai concatenando aqueles valores gerados pelo modelo na entrada para gerar o próximo ponto e assim sucessivamente. Laço de treinamento é exatamente igual ao da rede Multilayer Perceptor, com a diferença aqui que nós estamos carregando uma rede LSTM ao invés da rede MLP. Treinamento também é o mesmo processo, a gente zera o gradiente, calcula a saída do modelo com base nas entradas, calcula a função de custo, que é o nosso loss e apresenta a cada 10 passos, nesse caso, qual está sendo o valor do loss obtido naquele instante do tempo. Na sequência, a gente realiza a fase de retropropagação e atualização dos pesos, como feito na rede Multilayer Perceptor. Aqui a gente observa um decaimento um pouco mais lento dos dados, da função de custo. Ou seja, a gente começa com 0.5 e vai decaindo até um valor baixo, mas não tão baixo quanto aquele que foi gerado para a rede Multilayer Perceptor. Então, a gente pode esperar, opa, o erro de predição aparentemente está superior àquele erro fornecido pela rede Multilayer Perceptor. Porém, quando a gente parte para o processo de validação dos dados, ou seja, estou fazendo a predição futura agora, a partir daqueles 999 pontos iniciais, eu quero predizer mil instantes posteriores, a gente pode observar que a rede, de fato, ela consegue aprender o comportamento senoidal. Ou seja, para cada uma das séries apresentadas, até o instante mil são aqueles pontos conhecidos, ou seja, eu não estou utilizando pontos gerados pelo próprio modelo como entrada da rede, a partir do instante mil, a gente está apresentando como entrada do modelo o próprio ponto gerado no instante anterior. Ou seja, uma rede com uma quantidade bastante inferior de pontos, a gente consegue predizer aquele comportamento senoide das séries temporais geradas. O que é importante disso daqui? Quando a gente pensa na rede Multilayer Perceptor para realizar um processamento de série temporal, a gente precisa entrar com uma janela, ou seja, eu precisei entrar com 999, eu preciso entrar com N pontos como entrada do modelo. Já na rede LSTM, como nós vimos aqui, nós não precisamos fazer isso, nós temos apenas a apresentação de um ponto, esse ponto ele gera a primeira saída, nós apresentamos a segunda entrada para o modelo, que já está carregada, já tem um estado oculto com base na primeira saída e a gente vai fazendo esse processo repetidas vezes, sempre atualizando o estado interno do modelo com base no estado interno do modelo no instante anterior e a nova entrada apresentada para a rede. Como exercício de apoio da semana, primeiro ponto, essa rede demora bastante para ser treinada, então, na hora que vocês forem utilizar o Colab para fazer o treinamento, principalmente a rede LSTM, ela demanda em torno de 15 minutos para fazer o treinamento na configuração atual que ela foi definida. Então, cuidado com o escopo da quantidade de simulações que vocês forem realizar, porque ela pode demandar um certo tempo de processamento, um certo tempo para a conclusão dos experimentos. Então, o que a gente espera que vocês façam ao longo dessa atividade desse exercício de apoio? Primeiro, treinar modelos com outras configurações. O que acontece se eu, ao invés de utilizar duas camadas ocultas com 51 neurônios, utilizar apenas uma camada oculta com N neurônios, com 10 neurônios, com 100 neurônios? Qual é o impacto disso na predição da rede? Será que eu consigo treinar uma rede multi-layer perception para fazer essa predição? Será que alterando a quantidade de camadas, a quantidade de neurônios, a gente consegue melhorar aquela saída da rede que foi totalmente ineficiente nesse caso apresentado? Ou seja, dado aquele comportamento senoide, de repente a rede apresenta uma série linear, uma série onde não tem mais aquela oscilação. Então, alterar esses parâmetros, verificar, reportar qual é o impacto disso na rede. A gente pode dificultar um pouquinho o problema também. No caso específico apresentado, a gente utilizou apenas séries senoides simples, com pequeno deslocamento temporal da série, com pequeno shift da série. A gente pode inserir ruídos nessa série para dificultar um pouco mais o processo de aprendizagem de modelo. Qual é o impacto da inserção desse ruído? Então, para isso, basta naquela função seno a gente colocar alguma função, um valor aleatório agregado na geração da função seno. Na semana 4, nós fizemos algo parecido no exercício da semana 4. Então, se vocês quiserem verificar como que a gente agrega esse ruído, basta ir lá no exercício da semana 4 que vocês vão verificar como que nós geramos essas séries com ruídos. O que acontece se nós utilizarmos janelas maiores ou menores para a rede MLP? Será que a gente consegue, de fato, fazer com que essa rede aprenda esse comportamento senoide? E a gente não tem apenas a rede LSTM como rede recorrente. A gente pode utilizar uma célula neural assim como da própria rede multilayer perceptron. Isso vai ter algum impacto ou não na geração? Então, o que a gente sugere que vocês façam nesse exercício de apoio? Troquem aquela célula LSTM por célula GRU ou mesmo uma célula da rede multilayer perceptron de forma simples, ou seja, só com a memória de curto prazo. Será que essa rede recorrente agora, sem a memória de longo prazo, ela consegue predizer o valor da série temporal gerada assim como a rede LSTM? Então, são várias atividades que vocês podem realizar ao longo da semana. Não necessariamente vocês precisam realizar todas, mas o que é interessante desse processo? Ao trocar algum parâmetro da rede, a gente consegue observar, diminuir o número de camadas. o que aconteceu com a rede? Aumentei o número de camadas. O que aconteceu com a rede? Tendo esse sentimento do que o parâmetro, do que o hiperparâmetro da rede impacta no resultado final do modelo treinado. Em especial, será que a gente consegue o desafio, né? Será que a gente consegue fazer com que uma rede multilayer perceptron seja uma unidade não recorrente, uma rede não recorrente consiga aprender essa série temporal? Então, deixo a critério de vocês para realizar esses experimentos e, por fim, reportar os resultados obtidos no fórum da semana para que vocês possam comparar entre os alunos o que aconteceu. Porque, às vezes, algum aluno pode colocar mais camadas, outro pode colocar menos camadas. Qual foi o impacto disso? A partir desse texto, desse conteúdo que vocês vão fornecer no fórum da semana, a gente pode fazer uma comparação do que cada um observou ao alterar esses hiperparâmetros da rede. Bom, agradeço a atenção de todos e, por hoje, é isso. Música 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 Música